Hermesitiozinho Fielmente seguindo a Jesus Ele mente, ele mente Ele mente, ele mente Ele mente, ele mente Infelizmente é assim Ele mente, ele mente Infelizmente é assim Quanto mais maior é a mentira Quanto mais maior é a mentira Quanto mais se mente Maior são as chances De todo mundo acreditar De todo mundo acreditar É claro, é coisa do cão Não dá pra disfarçar Coisa de crente disfarçado Coisa de crente oriçado Coisa de homem perturbado Dá pra ver na cara dele Um prazer irônico Tosco, perdido, bubônico Julgando-se um homem atômico Infelizmente, totalmente infeliz E ele mente, ele mente E ele mente, ele mente E ele mente, ele mente Infelizmente é assim Ele mente, ele mente Ele mente, ele mente E ele mente, ele mente E ele mente, ele mente Infelizmente é assim É assim Ninguém é por mim Não Mas eu tenho Jesus Ele é louco pra ter o que eu tenho Ele é louco pra ser um dos meus A queda é grande O gigante não pensa mais Ele se sente incapaz Pode crer Tá chegando o seu fim Infelizmente é assim Infelizmente é assim Quanto maior a mentira Maiores são as chances De todo mundo acreditar Mas ele mente, ele mente Mas ele mente, ele mente Infelizmente é assim É assim É assim Senhor Jesus Afaste pessoas assim Da minha vida Do meu lar Da minha família Eu quero paz Voltar para o mundo Jamais Esse cara Esse louco Quer me atormentar Mas se o Senhor Jesus Irá colocá-lo No seu lugar Quanto maior For a mentira dele Maiores são as chances De todo mundo acreditar Menos ti Menos o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor não acredita Nas palavras do homem Falho e mentiroso O Senhor está olhando Daí de cima Todos aqueles que mentem Somente para se beneficiar Coisa Coisa de crente Disfarçado Coisa de crente Nubridiador Enganador Louco Perdido Iludido Infelizmente é assim Ele sabe que está chegando o seu fim Infelizmente é assim Infelizmente é assim Quanto maior For as mentiras Maiores serão as chances Das pessoas Os irmãos da igreja Acreditarem Isso é coisa do cão Ele mente 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 Descaradamente Disfarçado de crente Ele mente Ele mente Mas ele mente Ele mente E ele mente Ele mente Infelizmente é assim Ele é louco Pra ter o que eu tenho Ele é louco Pra ser um dos meus A queda do gigante Vai ser grande Infelizmente Já perdeu Mas ele mente Ele mente Brinca com Deus Ele mente Ele mente Brinca com Deus Infelizmente é assim Infelizmente é assim Ele mente Ele mente Ele mente Obrigado.